Galerinha, chegou! Chegou mercadorias! Chegou mercadorias, meu povo, tá aqui, ó. Vamos abrir, vamos abrir logo. Hoje a ferramenta, galera, vai ser essa aqui, ó. Não vai ser tecnológica, não. Vai ser natural mesmo. Vamos na mão. Vou segurar aqui, ó. Ó, family, family. Vamos lá, vamos lá. Aê, garoto! Tá aí, meu povo, ó. Essa aqui é a correia do meu carro que chegou, vê só. Correia modelo 5PK 1300 do Audi, tá vendo? Audi A4.8, 2.8, 20 válvulas turbo, que é igual ao Passat, meu povo. Passat alemão, tá vendo? Tá vendo? Igualzinho, ó. Tá aí. Outro que chegou, galera, da marca, ó. Toshiba. Esse é Ferrari. Esse corre, viu? 1500 cavalos. Um soprador, galera. Ferramenta, né? Pra trabalhar. Isso aqui eu não vou abrir agora, não. Depois eu abro direitinho e mostro pra vocês. Abre logo. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Deixa eu pegar a chave aqui da casa. Pra ficar mais fácil. Por aqui, meu povo. O sol tá brabo. Por isso que eu nem entrei ainda. Cheguei lá na casa da vizinha. Já peguei os produtos. Vamos fazer uma trilha aqui, ó. Family, family. Vamos ver se vai agora. Vai. Aê, garoto. Veio o Manuel. Meu chará, ó. O manual de instruções. Da marca Toshiba. E o soprador térmico. Ó. 20 amperes. Tomada grossa. Porque a corrente aqui é alta. Aqui, ó. Deixa eu puxar a joinha aqui, galera. Vê só. Puxa grande, viu? Duas velocidades. Pronto. Só vou testar depois e ver como é. Se é barulhento, se é mais silencioso. Depois eu mostro pra vocês direitinho, beleza? Tchau, tchau. Tchau.